Rapaziada, no vídeo de hoje, bom, estamos nesse jogo aqui, galera, que lindamente a gente tem que fazer o que? Uma corrida, tá? A gente tem ali, ó, 2 minutos e 43 segundos pra fazer o que? Se juntar essas meninas aqui e, olha só, vamos dar uma treinada, galera, olha... Olha meu bonequinho correndo aqui, que bonitinho, velho! Olha só, galera, a gente tá precisando treinar aqui, ó, todo mundo tá correndo aqui pra pegar velocidade e, olha só, A cada ponto de energia, de velocidade que a gente vai ganhando aqui, o timerzinho vai aumentando, tá vendo aqui, ó? 3, 2, 1, ganhei um ponto, agora vem 6, 5, na verdade, 4, 3, 2, 1 e a gente vai ganhando ponto, galera, sim, a gente vai ganhando ponto pra correr, galera, pra poder ficar mais rápido e conseguir ganhar aqui, ó, troféu, rapaziada, então vambora, ó, corre, corre todo mundo, galera, o cara tá querendo ultrapassar ali, não dá pra você ir, tem que ir no último ali, mano, vai correr lá no último, Eu já tô aqui, tá tudo ocupado essas aqui, galera, olha só, ó, ó, boa, ele já foi lá no último agora, ó, vai lá, vai lá, E é isso, mano, olha só, a gente ainda tem aqui um minuto pra correr, então eu vou ficar correndo aqui pra ver quantos eu vou fazer, beleza? Então vambora. Aí, galera, falta 5 segundos ali, ó, então vambora, já estamos com 15 de velocidade, 3, 2, 1, let's go, libera a porta aí, boa, agora a gente tem que correr, ó, Olha só, mano, a menininha saiu correndo, mano, muito mais rápida do que eu, beleza, conseguimos aí um troféu, Vamos ver até aonde a gente vai conseguir correr, galera, em 1 minuto e 40 segundos, na verdade, acho que são 2 minutos ao total, Ó, estamos com 3 troféus, isso já é legal, fizemos 15 de velocidade ali e estamos com 3, 4 troféus agora, Talvez, eu acho que, eu tô achando que a gente vai conseguir mais ou menos uns 20 troféus até o final do mapa, vamos ver, A gente tá correndo aqui, ó, 6 troféus, beleza, e cadê, mano, a galera tá atrás de mim? Olha lá, galera, a galera não tem velocidade pra mim, passa, e aí eu consegui ir mais rápido que eles, mano, olha isso, Olha que legal, velho, eu tô correndo aqui, ó, e o legal, galera, é que ele não é um jogo, né, que te bota pra correr super rápido logo no começo, Ele realmente, você vai subindo devagarzinho e é bem legal essa experiência, tá? Ó, em menos de 1 minuto eu cheguei aqui, ó, eita, mas agora tá mais distante, tá mais distante uma colocação a outra aqui, ó, Então, talvez, hum, olhando bem aqui, analisando bem a situação, eu acho que a gente vai fazer só 15 troféus, não sei, vamos ver, ó, tem algumas coisinhas pra pegar aqui também, Beleza, nossa, mano, daqui a 3 minutos a gente vai ganhar 250 de velocidade, uau, e a gente vai correr bem mais rápido, uau, Cadê? Vambora, vamos ver, corre, 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 hum, tem um rebirth também, quando a gente conseguir 50 vitórias, a gente consegue fazer um rebirth, Mas eu acho que não é legal a gente gastar agora, acho que a gente precisa pegar ali, tem o sistema de ovinho, né, pra gente comprar um ovo, pra ver o que vai vir no ovo, Ó, aqui a gente vai conseguir um troféu a 3 segundos, ó, 3, 2, 1, vamos pegar aqui um troféu, opa, posso pegar? Ah, posso pegar, muito obrigado, muito obrigado, e estamos aqui com 16, e vai chegar agora no final aqui, ó, faltando 10 segundos, ó, 1, 10, 9, 8, E a gente vai conseguir passar aqui, e talvez a gente passe ali, ó, 5, 4, 3, 2, 1, não foi dessa vez, eu não, opa, 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 meu Deus, faltou muito pouco, velho, Faltou muito pouquinho, mano, quase que a gente consegue chegar lá, galera, e agora a gente pode vir aqui, ó, e comprar aqui um ovinho de 10, eu vou comprar um ovinho de 10, Ó, vem um coelhinho, e esse coelhinho, ele é incomum, incomum, mas eu acho que ele já ajuda aí na multiplicação, talvez, deixa eu ver aqui, pets, o que que o pet faz? Opa, cadê o meu pet? Ué, meu pet não tá aqui, velho, ele tá equipado, mas ele não tá aqui, oxi, oxi, não tô entendendo nada desse jogo, E aqui tem aqui o VIP Trill, onde a gente consegue correr 3 vezes mais rápido, a menina tá usando, mano, ela tá conseguindo correr mais rápido, tá, tá, tudo bem, tudo bem, A gente vai fazer o que, então, a gente vai aqui, e vem treinar aqui normal, vamos treinar, ah, é, o garoto tá com 2 ali, eu vou comprar um pet de 3 também, pra ver se melhora também, Cadê, ó, vem um pet de 3, vamos ver, aí, ó, veio um doguinho, beleza, tô com 2 pets equipado, beleza, mano, eu queria tanto correr ali no VIP Trill, Então, então, vamos correr aqui, ó, vamos pegar aqui, eu vou conseguir pegar esse gift também até o final do tempo, sim, 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 Então, aqui, galera, eu vou farmar isso daqui, pra vocês não terem que ficar 2 minutos esperando, eu vou cortar o vídeo, beleza, então, vambora, 3, 2, 1, beleza, galera, pronto, ó, conseguiu mais um ponto aqui, cadê, opa, deixa eu sair aqui, ó, 409 de velocidade, foi liberada a pista e vamos correr, Oh, meu Deus do céu, agora eu tô correndo muito mais rápido, mano, olha a minha velocidade, galera, Eu tô correndo rapidão assim, porque eu peguei aqui no presente, eu peguei 250, ó, foi 350, acho que foi 350 de velocidade, Olha a velocidade que eu estou correndo agora, galera, meu Deus, mano, olha só isso, meu Deus, Com certeza, quando eu chegar aqui no final, eu vou conseguir 50 de troféus, e aí eu vou conseguir fazer o Rebirth, Mas eu estou com medo de fazer o Rebirth e perder toda a minha velocidade, porque, galera, Senão eu vou ter que farmar tudo de novo, e não é o que eu quero, eu quero literalmente tentar ficar forte no game, Então, o que eu vou fazer? Eu vou farmar mais um pouco, tá? Eu vou farmar pra poder conseguir comprar um pet bom, Ou então eu já clico no Rebirth logo, não sei, o que vocês acham? Talvez, eu vou pensar, eu vou pensar, ó, já chegamos aqui em 48, já chegamos em 48 e 50, Mano, que isso? 50, velho, eu já fiz 50 após dar Rebirth, vamos ver, Rebirth vai acrescentar nos seus status, 1 por segundo, uma vitória a mais por win, ou seja, quando eu ganhar 1, eu ganho 2, Resete você as vitórias e a sua força, meu Deus, mano, tá, então entendi, entendi, Então eu vou chegar no final, vou tentar fazer 10 vitórias aqui, será que eu consigo fazer 20? Não sei, será que eu consigo fazer 20, galera? Porque se eu fizesse 20, 20 que eu quero dizer é chegar em 70, será que eu consigo chegar em 70? Se eu chegar em 70, eu compro um pet de 70, de 20, quer dizer, e faço o Rebirth com 50, Eu acho que dá pra chegar no 70, vamos ver, 4, 3, falta 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, vamos lá, 1, vai, 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 faz 1, faz 1 e eu consigo Beleza, chegamos em 70, agora eu já posso até voltar pro mapa, dá pra resetar? Não, vai acabar o tempo, 3, 2, 1, beleza, Beleza, vamos voltar pro mapa, dá pra comprar 1 de 3 ainda, ó, ó, quase que deu, nossa, quase que deu, foi por um pouquinho, galera, Mas beleza, a gente vai vir aqui agora comprar um ovinho de 20, uau, veio aí um raro, galera, let's go, E agora a gente vai conseguir fazer o nosso Rebirth, só que aí a gente perdeu toda a nossa velocidade, galera, Mas agora a gente tem 3 pets aí e possivelmente a gente vai conseguir farmar bem mais, vamos ver aqui, ó, vamos correr aqui, ó, Estamos correndo e olha só, o quê? Ainda bem que eu fiz Rebirth, galera, eu tô correndo aqui E olha o quanto de velocidade que eu tô ganhando por cada negocinho aqui, velho, eu já tô com 141, velho, E eu vou ficar 3 minutos aqui, galera, eu vou ficar 3 minutos aqui farmando, é porque a menina não quer sair dali, velho, Senão eu estaria farmando 3 vezes mais, velho, olha só, galera, meu Deus, eu vou deixar esses 3 minutos aqui e eu já volto, vambora. Acabou, galera, o tempo, agora o mapa foi liberado e eu tô com 846, Mas peraí, o que que é isso daqui? Será que eu consigo passar aqui com... Ah, precisa de 3 Rebirth, quanto que é o próximo Rebirth? Mano, o quê? O próximo Rebirth é 150 wins, mas olha como eu tô passando o disparado! Olha como eu tô rapidão, galera, olha como eu tô rápido, mano, ninguém me segura, galera, tô com 846, velho, de vitórias, mano, De vitória, não, de velocidade, né, de velocidade. E aí eu preciso de 150 wins, ou seja, 150 vitórias pra poder conseguir fazer outro Rebirth e conseguir fazer um farm um pouco mais avançado. Eu acho que eu não vou conseguir 150 agora. O máximo que eu consigo chegar ali, eu acho que é no 100. 150 é muita coisa, galera, eu acho que eu não chego, viu? Vamos ver, dependendo, lá no final do mapa, reseta, e aí eu vou de novo, e talvez aí dê pra farmar um pouco mais, não sei, vamos ver, né? A gente tá andando aqui, e cara, eu acho... Ah, eu tô em primeiro, olha aqui, ó. Eu tô em primeiro, galera, dá pra ver eu aqui, ó. Eu tô aqui embaixo, e na corrida aqui não tem ninguém que é mais rápido que eu, eu sou o maior velocista do bairro. Isso é muito legal, meu Deus do céu! Que isso, velho? Eu tô muito top nesse jogo, velho. Olha só, 780, e ainda temos 40 segundos pra poder correr. Mano, eu acho realmente que eu vou chegar nos 100 ali, ó. Em 100 troféus. 150, galera, é muita coisa. A não ser que eu desse um reset agora, mas eu acho que não valeria muito a pena, viu? Eu acho que não valeria a pena. O que eu queria mesmo é tentar correr na esteira de 3 vezes mais. Ou seja, eu vou tentar resetar primeiro do que a menina... Ah, mas se bem que eu tô achando que ela não tá no servidor! A menininha que tava farmando lá, eu acho que ela saiu do servidor. E aí eu vou conseguir farmar 3 vezes mais. Vamos ver se eu consigo? Assim que acabar esse tempo aqui, ó, faltam apenas aqui 5 segundos, ó. Vem, ó, 5, 4, 3, 2, 1. E aí eu vou tentar farmar na esteira aqui da 3 vezes mais. Galera, eu consegui fazer 90. 90 troféus. Vamos ver como vai ser quando eu resetar aqui e ir pra esta esteira aqui. Vamos ver, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos nessa esteira aqui pra ver. Vamos correr nessa aqui, ó. Boa. VIP treadmill. Sim, vamos comprar esse VIP aqui pra ver se a gente consegue correr mais rápido. Vamos lá. Correr mais rápido? Não, né? Acho que é até... Como que é? Eu acho que eu vou até farmar 3 vezes mais do que eu deveria farmar. Vamos ver se... 846 aqui pra quanto que ele vai? 846 foi pra... Mano, o 983. Nossa, galera, eu vou farmar muito. Então, peraí. Vamos passar esses 3 minutos aqui pra vocês verem quanto que eu farmei. Beleza? Vambora. Olha isso, galera. Praticamente 2k de velocidade. Vamos testar essa velocidade agora pra ver o quanto rápido a gente vai. Meu Deus do céu! Olha isso, mano. Eu tô indo tão rápido que não tá contando ali atrás. Sabe, tipo, eu tô passando tão rápido que não tá contando as vitórias que tem ali atrás, velho. Isso é um pouco injusto, hein? Eu vou conseguir rapidamente fazer 150 vitórias pra poder contar aqui esse rebirth. Porque quando eu fizer o rebirth, ele vai resultar toda essa minha velocidade, galera. Nossa, que triste, mano. Mas sim, olha só. Quando eu fizer isso aqui, ó, 150, eu vou chegar a um nível maior e vai ficar muito legal pra poder farmar, tá, galera? E, consequentemente, vocês já viram aí que é um jogo de farm, né? Onde, literalmente, eu preciso fazer isso aqui. Eu preciso ficar correndo na esteira, ganhar velocidade e vir aqui pra ganhar os troféus e ficar mais forte, beleza? Então, quando eu fizer esse rebirth agora, eu vou finalizando o vídeo por aqui, beleza? Então, vamos lá. Vamos correndo aqui. Vamos tentar chegar pelo menos nos 150 aí, beleza? E eu vou tentar fazer o rebirth no meio da partida mesmo. Será que eu vou ser resetado? Ó, ó, ó. 147, 148, 149, 150 wins. Fiz o rebirth. E agora eu tô correndo aqui. Ó, eu perdi toda a minha velocidade no meio da corrida. E agora eu tô correndo devagarzinho. O tempo vai acabar e eu acho que eu não vou conseguir naquele número ali, velho. Eu perdi toda a minha velocidade, mano. Mas agora vocês viram como que é o jogo. Oxe, por que a cara do cachorro tá bugando, velho? Então é isso, rapaziada. Bom, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Eu acho que vocês gostaram do game, porque eu tenho certeza que vocês gostaram. O link do jogo tá na descrição caso você queira jogar, beleza? E não se esqueça, se você tiver algum jogo pra recomendar aí, galera, deixa nos comentários aí, beleza? E não se esquece de se inscrever no canal, que estamos quase chegando aí nos 100 mil inscritos do canal, beleza? Então é isso, rapaziada. Muito obrigado pela sua audiência. Valeu e fui!